Para fazer a abertura, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o senhor Josier Marques Vilar. Muito boa tarde já a todas e a todos aqui presentes. Eu queria, antes de fazer, obviamente, um agradecimento muito especial ao nosso prefeito por ter aceito esse convite. Eu queria agradecer a todos os parlamentares que aqui estão, as parlamentares e os parlamentares que aqui estão, as autoridades aqui presentes, o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o presidente da Fiocruz, o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Caiado. O Caiado realmente merece, sabe? Esse cara resolve. E ele fez essa semana, eu participei lá na Câmara dos Vereadores, de um fórum que a presidência, junto com o vereador Rafael, que está aqui presente também, eles organizaram sobre o Rio do Futuro. A discussão do novo plano diretor da cidade, que foi espetacular a discussão. O presidente Caiado, parabéns pelo seu mandato, pelas suas realizações à frente do nosso Legislativo Municipal, sempre colaborando com as coisas aqui. Eu queria agradecer a todos os empresários aqui presentes. esta é a casa do empresário, esta é a casa de Mauá. Aqui é o local adequado e apropriado para que possamos sempre discutir os assuntos que tragam riqueza, prosperidade, trabalho, emprego, alegria para essa cidade. E ter um prefeito, muito obrigado a nossa presidente da Academia Nacional de Medicina, professora Iete aqui presente. Primeira presidente mulher da Academia Nacional de Medicina. É uma coisa? Em 194 anos, primeira vez que uma mulher assume, viu Laura Carneiro? Primeira vez que uma mulher assume a presidência da Academia Nacional de Medicina. É uma honra para nós, médicos, ter uma mulher desse gabarito na sua presidência. Bem, agradecendo a todos e aqueles que recebam o meu afeto, o meu agradecimento por estarem aqui conosco. A discussão hoje é como se construir um ambiente de negócios no Rio de Janeiro mais próspero para que a nossa cidade volte a ser um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Dito isso, eu passo de imediato a palavra ao nosso convidado e querido prefeito Eduardo Paes. Agradeço a presença do deputado federal Pedro Paulo aqui presente também, que muito me honra com a sua presença. E eu queria, agradecendo ao Pedro Paulo e a todos os demais, passar a palavra então para que o nosso prefeito possa falar um pouco das perspectivas da cidade para o empresário que está aqui hoje, para aqueles que estão nos vendo e que estão nos ouvindo pelos canais de mídias digitais, possam ter ânimo de investir na nossa cidade. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença. Obrigado, presidente José. Eu não sei se eu falo, eu vou falar de pé, não consigo falar sentado, não. Mas queria saudar a todos e todas, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui na Associação Comercial, cumprimentar o presidente José, cumprimentando o presidente José, eu saúdo a todos os empresários aqui. O retorno estava bom, tiraram o retorno aqui, estou igual o Tim Maia. Saudar a todos os parlamentares aqui presentes, na figura do nosso decano, deputado Átila Nunes. Ele está na Assembleia Legislativa desde 1912. Então, é uma alegria enorme ter o Átila aqui. E saudar aqui, muito especialmente, essa figura que você fez o registro, mas que eu acho que é uma... Às vezes as pessoas não têm a dimensão de como, quando o parlamento opera com o espírito público, com vontade de transformar, como isso faz uma enorme diferença. E o presidente Caiado, cumprimentando ele, obviamente, eu cumprimento a toda a Câmara de Vereadores, ao longo desses três anos, ele como presidente ou como prefeito, tem sido um parceiro, não só na aprovação, na deliberação sobre as diversas matérias que a gente encaminha à Câmara de Vereadores. E o presidente José lembrou muito bem o plano diretor aprovado por essa legislatura. é um plano diretor absolutamente revolucionário, mas não só no plano diretor, mas em uma série de questões, os ajustes fiscais promovidos pelo deputado Pedro Paulo, quanto secretário de Fazenda, uma série de mudanças legislativas que permitem fazer com que o Poder Executivo possa avançar. Então, queria mais uma vez saudar aqui o meu sócio e parceiro nas boas coisas que a gente tem feito pelo Rio de Janeiro. Então, uma salva de palmas mais uma vez para o nosso presidente Caiado. Queria, eu acho que eu vou sentar de novo porque eu perdi o retorno aqui. Queria, presidente, eu, por incrível que pareça, ainda sou um cara tímido. Eu faço até uma brincadeira aqui, porque eu comecei essa semana no domingo tendo que explicar o show da Madonna, aliás, saudar que o nosso deputado Luiz Paulo também não tinha visto, saí ali com a... comecei o domingo explicando o show da Madonna. No meio da semana, isso sendo acusado de, enfim, devasso e de aportar recursos nisso. No meio da semana, eu fui acusado de bancar a marcha para Jesus, aí eu já tinha invertido o meu papel completamente, do diabo passei para Jesus. E terminei a minha semana cancelando o show do Bruno Mars. Então, eu estou numa crise existencial incrível essa semana. E hoje eu postei no meu Instagram um vídeo maravilhoso que o sujeito está ali gravando um selfie, dizendo que absurdo, esse prefeito, a cidade cheia de problemas. Ele não se referia só a mim, não a todos os prefeitos, né? Cheia de problema, lixo na rua, hospital não funciona, esse cara gastando dinheiro com negócio de show e tal, aí de repente passa o sujeito atrás dele e fala, rapaz, para. O prefeito acabou de estar cancelando o show. Aí o cara, ah é, muda a gravação e começa. Que absurdo esse prefeito, a cidade precisando de investimentos, de eventos e ele não bota o show, enfim. Então, não é simples agradar a tudo e a todos, né? E principalmente nesse momento em que as pessoas conseguem, enfim, encontrar ideologia nas coisas que são mais simples do nosso cotidiano, especialmente numa cidade que é a cidade da alegria, né? Portanto, eu quero aqui mais uma vez manifestar, presidente José, que aqui a gente vai ser de axé para quem é de axé, vai ser de amém para quem é de amém, vai ser de xalom para quem é de xalom, vai ser de namastê para quem é de namastê, porque esse é o Rio de Janeiro, a cidade da diversidade, a cidade que aceita a todos e que vai sempre receber bem os seus visitantes. E aí eu acho, José, queria chamar a atenção para isso, que, obrigado, o retorno voltou, facilita enormemente para... Hoje em dia eu entendo muito o Tim Maia. Impressionante como é que a gente tem que... Eu começo a falar alto aqui porque eu não tenho retorno. Quando o retorno vem, a vida facilita aqui para a gente. Então, o que eu queria é chamar a atenção aqui para alguns aspectos. Primeiro, eu acho que todos aqui sabem, e eu tenho buscado não perder muito tempo com o passado, mas é inevitável que a gente fale um pouquinho aqui das circunstâncias em que nós encontramos a Prefeitura do Rio de Janeiro. uma situação fiscal complexa, um volume de restos a pagar, não registrados da maneira devida e adequada da ordem de 6, 7 bilhões de reais. Isso exigiu do governo municipal, da Prefeitura, no início da minha administração, ali sob o comando do deputado Pedro Paulo, com todo o respaldo da Câmara Municipal, um conjunto, um volume de esforços muito grande no sentido de recuperar economicamente as finanças da Prefeitura do Rio de Janeiro. Quer dizer, não há viabilidade, não há município, não há cidade que possa ser conduzido sem que as contas públicas estejam arrumadas. E a gente conseguiu fazer isso num espaço de tempo muito curto, conseguimos renegociar ou parcelar as dívidas existentes do município, conseguimos recuperar a capacidade de investimento, pagamos duas folhas de salário atrasadas, não é trivial isso numa cidade com o volume de servidores públicos que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem. E, principalmente, aquilo que sempre foi o nosso foco, que marcou as minhas duas últimas administrações e que sempre foi o nosso norte, que era permitir ao município ter a capacidade de investimentos, ou seja, fazer com que a Prefeitura pudesse dotar a cidade da infraestrutura necessária para que possa se desenvolver. E, obviamente, arcar com as suas despesas do dia a dia. Então, eu acho que esse foi uma arrumada de casa fundamental que nós conseguimos alcançar num período mais curto de tempo até do que eu imaginava. A gente imaginava que esse período fosse ser ali de uns dois anos, mas, desde o início, nós conseguimos equilibrar as finanças do município. Então, a primeira coisa a dizer aqui hoje é o seguinte, a Prefeitura do Rio tem condições de pagar as suas contas, tem condições de manter os seus investimentos, paga os seus servidores em dia, pratica reajuste anual, tem relação de entrega com os seus fornecedores, ou seja, não é um problema, tem um endividamento muito baixo, tem um endividamento muito baixo para a gente ter números aqui. O município, Pedro, se eu falar alguma besteira você me corrige, mas o município, os municípios têm, pela lei de responsabilidade fiscal, uma capacidade de investimento de até 120% das suas receitas correntes líquidas. Ou seja, a dívida da Prefeitura poderia ser de até 120% das suas receitas correntes líquidas. Hoje, esse endividamento é de torno de 50%. Ou seja, nós estamos muito abaixo do que é a capacidade de endividamento. Para a gente comparar com uma situação complexa, que é a do governo do Estado do Rio de Janeiro, essa capacidade de endividamento é de 200% das receitas correntes líquidas e hoje esse número do Estado é em algo em torno de 300%. Então, isso mostra como é que a Prefeitura do Rio tem suas contas estruturadas, maduras, o que permite a gente fazer e prestar serviços de maneira adequada. Um outro dado que me parece importante é que nós, quando assumimos, no meu primeiro mandato, nós tínhamos um orçamento de 10 bilhões de reais. Quando a gente sai em 2016, nós deixamos a cidade com um orçamento de em torno de 30 bilhões de reais. Ou seja, triplicamos o orçamento. E o orçamento inclui tudo, por óbvio. Aquilo que é despesa, receita do município, mas triplicamos esse volume. Esses 30 bilhões de reais, de certa maneira, foram reduzidos ao longo dos quatro anos que me sucederam. E nós, já no primeiro ano dessa administração, já pulamos para quase 40 bilhões de reais e hoje o orçamento é de 45 bilhões de reais. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque eu acho que isso pressupõe não só a prestação de serviços, mas aquilo que eu disse, capacidade de investimento para que a gente pudesse estar entregando aquilo que é a obrigação do município, que acaba também animando a atividade econômica. Então, eu acho que nós entendemos sempre como um elemento fundamental no desenvolvimento econômico, na capacidade de uma cidade de entregar e de fazer o ajuste das contas públicas. Então, como há essa preocupação, esse debate está muito intenso em relação ao governo do Estado, nesse momento, eu quero aqui mais uma vez salientar que há uma diferença enorme, não estou aqui querendo, pelo amor de Deus, responsabilizar o governador Cláudio Castro pela situação que nós vivemos no Estado hoje, mas há mais uma vez uma diferença enorme entre aquilo que é a realidade do município e aquilo que é a realidade do governo do Estado, para que não haja confusão. Olhando um pouco para esse campo do desenvolvimento econômico, como a gente vê, ou como nós trabalhamos desde o início, está aqui o secretário Chicão Bulhões, que foi quem nos liderou nesse processo, nós tínhamos muito claro que, e aí sempre fazendo uma comparação aqui em relação ao meu governo anterior, o meu governo anterior, pelo menos na sua primeira parte, ou no meu primeiro mandato, era aquele momento que nós todos achávamos que o Brasil finalmente ia, que as coisas finalmente ia acontecer, que o país do futuro tinha virado o país em que os sonhos iam se realizar. Ali, talvez o maior simbolismo daquele momento tenha sido a conquista da Copa do Mundo, a conquista dos Jogos Olímpicos, enfim, o Brasil enfrentava e vencia o desafio da miséria e da pobreza. Essa realidade já foi diferente do nosso segundo mandato. No meu segundo mandato, ali em 2014, o Brasil começa a cambalear. Em 2015, 2016, a gente já tem uma queda do PIB de 7,5 pontos, inflação na Lua, pior cenário impossível, inflação alta, queda do PIB, e muita dificuldade para que a gente pudesse conduzir, no momento justamente das entregas mais importantes que a cidade tinha que fazer. Quero lembrar que em 2016, quando o Rio entregou os Jogos Olímpicos, nós tivemos uma presidente empichada, oito meses antes das Olimpíadas, e tivemos um governo do Estado decretando a falência do governo do Estado naquele momento, a insolvência do governo do Estado naquele momento. Eu ainda hei de conseguir uma estátua nos deuses dos Olimpos gregos, enfim, seja qual for os Olimpos, porque foi talvez das tarefas mais difíceis, as pessoas não fazem ideia, tocar os Jogos Olímpicos, aquele momento importante, fazer aquele volume de investimentos, nas circunstâncias políticas e econômicas que nós vivíamos, e o Rio de Janeiro mais uma vez provou a sua capacidade de superar, e dali vieram todas as crises, e como todos sabemos, o Rio de Janeiro foi epicentro dessas crises brasileiras da última década. Crise econômica, crise ética, crise política, todas as crises possíveis e imagináveis aconteceram, e o Rio de Janeiro foi o epicentro. O que ficou muito claro para mim, nessa volta ao terceiro mandato, e eu quero dizer que para mim esse é o meu melhor mandato, eu sempre dizia isso, meu melhor mandato ainda está por vir, ficou muito claro para mim, que a circunstância vivida naquele período de ouro, ou seja, que eu tive que inventar uma agência de negócio, chamada Rio Negócio, aqui com a Associação Comercial, porque eu não tinha tempo para receber a quantidade de pessoas e investidores que queriam se instalar no Rio de Janeiro, teve um momento, gente, ali em 2010, 2010, 2011, que eu falei, eu vou precisar montar esse negócio aqui, porque senão eu vou virar corretor de imóveis, porque o grande desafio era a quantidade de empresas que queriam se instalar no centro do Rio de Janeiro, e que não encontravam espaços para locação ou para compra, estou falando de 12, 13 anos atrás, para a gente entender o tamanho do problema que nós enfrentamos, e de novo, não quero aqui ficar responsabilizando tão somente o meu antecessor, de novo, o Brasil entrou em crise, mas esse era o tamanho do problema. E a minha conversa, quando convidei o Chicão, e um pouco que a gente passou para toda a máquina, era o seguinte, olha, ao contrário daquele momento que os investimentos viam, agora nós temos que fazer um trabalho muito mais de garimpo, de busca e de atração de empresas, de negócios, para a cidade do Rio de Janeiro. Eu não vou aqui me estender, mas acho que entendendo um pouco do que a gente entende como vocações da cidade, e esse é o conceito, está aqui o Protássio, está aqui o Sérgio Magalhães, algumas pessoas que participaram desse debate lá, para meados da década de 90, no primeiro governo do ex-prefeito César Maia, atual vereador, é de que o mundo é o mundo, o mundo de hoje, se era já em meados da década de 90, imagino nos dias de hoje, em que as cidades ocupavam um papel de protagonismo muito maior do que os países. Não estou aqui querendo contestar o Estado-nação, mas as trocas do mundo, elas se davam muito mais entre cidades do que entre países. Cidades passavam a ter esse protagonismo. É o que se conceitou chamar ali atrás de cidades globais. E sempre, desde então, desde esses meados da década de 90, o papel que se tendia para o Rio de Janeiro é como é que nós poderíamos ser a cidade global do Cone Sul. até se utilizando da proximidade com São Paulo, entendendo a força e a potência econômica de São Paulo como um ativo para que nós nos consolidássemos com esse papel de cidade global do Cone Sul. E o que é uma cidade global? Veja aqui a minha secretária Maína. Ela tem que ter o que os urbanistas, Sérgio Magalhães é meu professor, então eu me refiro a ele o tempo todo, chamam aí de função matriz a cidade tem que ser um importante centro de tomada de decisões, que é uma vocação já natural do Rio pelo fato de ter sido capital da República, pelo fato de ter aqui empresas como a Petrobras, como a Vale do Rio Doce, como o BNDES, agências de regulação importantes, então o Rio pode ocupar bem essa função matriz. Outro caminho era o que eu chamaria aqui de, naquele momento usava a expressão indústria sem chaminé, mas como é que nós olhamos para essa atividade econômica que tem que ver com inovação, com entretenimento, que tem a ver com indústria criativa, que também é uma vocação natural do Rio de Janeiro. Portanto, é só para extrair isso aqui, não achemos aqui que o César Maia, que o Conde ou que o Eduardo Paes buscaram, cada um no seu tempo, jogos pan-americanos ou jogos olímpicos porque a gente estava pensando em esporte. Aliás, nenhum de nós três é atleta. O que nós estávamos ali buscando? O Rio tem que se consolidar como uma cidade desejada mundialmente e que ao mesmo tempo que é desejada mundialmente tem esse papel de protagonismo nessa indústria criativa da inovação e nesse papel que esses eventos esportivos podem cumprir. Era esse o objetivo. Eu brincava até quando nós vencemos as Olimpíadas, que a última coisa que me preocupava era o desempenho dos atletas. O que mais me preocupava era aquele papel, aquele legado intangível para a cidade. Então, uma cidade global tem que ser hub de transporte, tem que ser hub, e aí eu vejo aqui o Alexandre do Galeão, daí a importância do Galeão para o Rio de Janeiro, ou seja, uma cidade global tinha que cumprir com um conjunto de funções que é o que nos norteia desde meu primeiro governo. Para atrair empresa, para atrair negócios, o que a gente ficou muito claro para a gente? Ou a gente, diante das desvantagens que temos nesse momento, diante de uma certa perda de narrativa que o Rio de Janeiro teve nessa última década, diante das crises ou do protagonismo das crises brasileiras, o que nós tínhamos que mostrar era que éramos uma cidade que queria trazer negócios. Então, tem um conjunto de iniciativas que vão desde a Lei de Liberdade Econômica, hoje, sei lá, Chica, eu me conheço se eu estiver errado, 95% das atividades econômicas, o sujeito tirou o alvará com o tal do alvará jato em menos de um minuto pela internet, isso, óbvio, gera um debate daqueles que têm uma visão mais conservadora de que o poder público tem que ter um controle absoluto sobre as ocupações e uso dos espaços privados na cidade, portanto, modernizamos nisso, criamos no campo da construção civil, que também gera muita polêmica até hoje, o que a gente chama de licin, um licenciamento simplificado para permitir que a importante indústria da construção civil, intensiva e mão de obra, geradora de muito emprego, pudesse voltar a produzir isso, ter uma polêmica junto ao licenciamento ambiental ao licenciamento do urbanismo, o Chicão, coitado, já apanhou muito por causa de certas licenças concedidas, como se fosse um inimigo da natureza, mas permitindo que o empreendedor da construção civil que quisesse estar no Rio de Janeiro pudesse avançar. Estou aqui dando dois, três exemplos, o próprio plano diretor, o plano diretor, a espazia que está aqui foi relator, o presidente da comissão do plano diretor, o presidente da comissão do plano diretor no meu outro mandato, e a gente fez ali um norte importante para a cidade, mas esse plano diretor, a espazia, como obviamente você sabe, nós na verdade simplificamos, pegamos 70 leis, enfim, que vinham ali de uso e ocupação do solo, de parcelamento do solo, que vinham desde a década de 70, no outro momento do Rio de Janeiro, e buscamos trazer isso para o plano diretor, simplificando essa legislação para que a compreensão fosse mais fácil, flexibilizando a legislação e respeitando o norte que nós já tínhamos dado desde o nosso primeiro governo, que era o seguinte, a expansão do território da cidade é ruim para a cidade, a expansão do território da cidade torna a cidade mais cara, a expansão do território da cidade torna a cidade menos sustentável ambientalmente, olhem o que acontece agora no Rio Grande do Sul e os desafios que se colocam diante de nós, portanto, concentrar a cidade, um retorno ao seu centro, um retorno à zona norte, evitar a expansão demasiada da zona oeste, evitar a expansão demasiada da P4 era algo fundamental, portanto, o plano diretor lida com todos esses fatores e aí a gente faz algo que no nosso complexo de vira-lata sempre é muito difícil entender, mas que é nesse mandato reviver centro com a consolidação do Porto Maravilha, pela primeira vez, Sérgio, em quatro décadas o centro da cidade superou a Barra da Tijuca no licenciamento, no lançamento de unidades imobiliárias, de unidades residenciais. Isso não é trivial, não é trivial mesmo. Para a gente ter uma ideia, o Porto Maravilha que é uma operação urbana consorciada do Brasil, uma UPPP do Brasil, nesses dois anos e meio, três anos, 21, 22, 23, nós já tivemos lá oito mil unidades residenciais comercializadas, vendidas, ou seja, é uma mudança na história do Rio de Janeiro, da expansão urbana do Rio de Janeiro, que talvez a gente ainda não tenha a dimensão do que nós estamos vivendo. E o reviver centro busca seguir nesse caminho. Então, a lógica que nós seguimos ao longo desse período tinha também que vê, José, com uma reconstrução da narrativa sobre o Rio de Janeiro. E aí eu acho que aqui quem nos assiste, quem está aqui hoje tem um papel essencial assim como a Associação Comercial tem. Tem um Prêmio Nobel de Economia, que eu esqueci o nome dele agora, que ele escreveu um livro chamado Narrative Economics. A narrativa que se tem sobre um lugar, sobre uma cidade, ela impacta enormemente no papel de tomada de decisão do investidor lá se instalar ou não, do empresário investir lá ou não. E o que nós buscamos construir ao longo desse processo, desse período, foi de novo recuperar a narrativa da cidade. Você tem consequências concretas das decisões econômicas tomadas. Para dar um dado, o Rio a vida inteira pelo menos nas três últimas décadas, foi sempre o menor índice de desemprego de todas as regiões metropolitanas do Brasil. No período 17-20, passamos a ser a última colocada, de primeiro para a última. O Rio sempre foi a segunda região metropolitana, o que é meio óbvio, e a cidade do Rio a criar empregos em números absolutos. Passamos a última posição, já voltamos à primeira posição, à segunda posição, no caso de geração de empregos, e já somos de novo a região metropolitana com o menor índice de emprego de todo o Brasil. O que quer dizer isso? Poxa, o Eduardo Paes é tão lindo assim que todo mundo resolve investir na cidade e gerar emprego? Não. O que nós buscamos construir ao longo desse período, e é muito importante o papel de vocês, foi mudar a narrativa da cidade. Venham para cá, os negócios estão abertos, há investimento público, a gente vai dialogar com o setor privado, o licenciamento vai ser mais simples do que o licenciamento de São Paulo. Aliás, não deixem de ler a entrevista do Cury, dono da Constituição Cury, que é um paulista, que deu uma entrevista, foi no Valor ou na Folha, acho que foi no Valor mais recentemente, ele mostrando como a vida para aqueles que querem empreender no Rio de Janeiro melhorou nos últimos anos. Ele dizia assim, mostrando porque ele investe tanto no Porto Maravilha, ele dizia assim, olha, em geral, a indústria imobiliária, ela constrói o prédio, faz os lançamentos e reza para o poder público trazer a infraestrutura depois. O caso do Porto Maravilha e do centro do Rio de Janeiro é o contrário. O poder público fez o investimento, claro que os vira-latas de plantão já começaram a dizer que tinha sido um fracasso e o privado vem depois. É isso que a gente está vendo acontecer no Rio de Janeiro. Então, tem uma questão, José, e aí eu já caminho aqui para não me estender demais, para poder abrir para as perguntas, mas tem essa questão da narrativa, no campo da narrativa econômica, que era talvez a principal mensagem que eu queria deixar aqui hoje, que já nos prejudique enormemente. Nós temos um problema de segurança pública grave, que é que diferencia o Rio de Janeiro do resto do Brasil, domínio do território. Nós tínhamos até uma década atrás o domínio do território pelo tráfico de drogas, isso passou a ser também o domínio pela chamada milícia, que vem como uma resposta à ausência de Estado no combate à criminalidade do tráfico de drogas, e ela se alia ao tráfico de drogas, surge a tal da narcomilícia, e esse é um desafio de fato muito grande. Eu não estou querendo minimizar esse problema, mas o que a gente tem que levar em consideração? Você tem 27 capitais do Brasil, vamos botar Brasília aí. No ranking de violência dessas capitais, nós somos a primeira e a pior, a última, a 27ª, é melhor. 27º lugar, Cidade de São Paulo, o Rio é o 20º lugar. Quando eu digo a história narrativa, talvez eu seja indelicado aqui com alguns lugares do Brasil, mas outro dia teve aqui um ministro de Estado, que foi governador do Estado dele, como são vários, ninguém vai saber quem é. Ele sentou no meu carro, veio fazer uma visita ao Rio, e olhou para mim e falou, Eduardo, como é que está a história da violência no Rio de Janeiro? Uma loucura, né? Falei, ó, bom não está, mas está melhor que a capital do seu Estado, que a segunda colocada, nós somos a 20ª. Outro dia, um secretário de segurança cidadã, sei lá qual o nome do negócio, da cidade do Recife, do meu querido e grande prefeito João Campos, que faz um belíssimo trabalho, teve um espaço no jornal O Globo para escrever um artigo dizendo como o Rio deveria seguir o exemplo de Medellín e de Recife para superar os seus problemas de violência. Eu não aguentei, todo mundo sabe que de vez em quando eu sou uma pessoa de explosões mais contundentes, e disse, ó, bonitão, no ranking eu estou em 20º, você está em 6º, não vem aqui querer passar lição de moral. Sabe por que as pessoas ousam fazer isso? Esse ministro de Estado que foi governador, esse secretário de segurança cidadã, que aliás foi trocado, graças a Deus, espero que não tenha sido eu a demiti-lo, mas sabe o que isso quer dizer? Que nós estamos perdendo a guerra da narrativa. O que que eu, o que que eu quero dizer aqui? Eu não estou querendo que ninguém se engane. O menos idiota aqui sou eu. Ninguém aqui vai ficar contando mentira, está tudo uma maravilha, não temos os problemas, temos. Temos que pressionar o senhor governador para melhorar esse problema do território ocupado. É uma loucura o que a gente vê na cidade todo dia. e é problema de polícia. Estão querendo trazer o debate ah, vai isso, aquilo é problema de polícia. Para enfrentar traficante e miliciano precisa de autoridade, de rigor para que se enfrente esse problema. Mas nós precisamos entender que tem que haver essa cobrança, mas a narrativa tem que mudar. Porque se a gente continuar dizendo que no Rio é tudo uma desgraça, aliás eu vou fazer aqui uma provocação ainda maior, Pedro Paulo, qualquer coisa você está com um copo aqui em cima de mim se eu me empolgar. Eles ficam todos fazendo caretas para mim, todos trabalham comigo e estão permanentemente me oprimindo. Mas, vejam bem, o Rio ficou com essa fama de que o crime tomou conta da política. Gente, observem o que foi e o que acontece em São Paulo há muito tempo e que acabou de se desvendar nesse momento. Estamos falando de concessão de serviço público dominada pelo crime organizado. Não estou aqui querendo criticar São Paulo, pelo amor de Deus. Estou indo domingo lá conhecer a minha sobrinha que nasceu ontem, do meu irmão que virou pai-vô. Mas, a gente precisa entender que se esses problemas que se verificam em vários lugares do Brasil forem destacados por nós, nós vamos continuar sendo motivo de chacota do Brasil. só o Rio de Janeiro é capaz de fazer certas entregas para esse país. E a gente precisa se conscientizar disso. Ou seja, a cidade avança. De novo, eu não estou aqui querendo dizer que está tudo bem. De novo, o meu papel aqui como político é dizer que eu sou maravilhoso. Sem dizer. Mas, a gente precisa entender que diante de todos os desafios, essa virada já foi dada. o Galeão, está ali o Alexandre, e essa é uma decisão política, me desculpe os ouvidos mais sensíveis aqui, mas, algo que eu disse isso na campanha eleitoral, que só o presidente Lula entendeu, porque era uma decisão política, de, ó, não dá para a gente ficar aqui alimentado por uma disputa com Guarulhos e essa disputa é fácil de fazer, só encher o Santos do Mão de Vôo que você deixa o Galeão como, deixando de ser hub doméstico, quem não é hub doméstico não tem voo internacional. Mudança no Galeão e na carga do Galeão e nas condições econômicas para a empresa investir e decidir se instalar no Rio de Janeiro porque tem um aeroporto de carga que um preço menor, ou então aquela coisa que tem daquelas shen da vida chinesas, né, que no Rio custa mais caro porque tem que parar em Guarulhos ou Curitiba antes e que deixa de acontecer porque o Galeão se recuperou era uma decisão política. O Rio nesse período recuperou sua posição, me refiro aqui a cidade do Rio de Janeiro, recuperou suas posições, consolida o seu papel como grande centro de entretenimento de espelho do Brasil. Nenhuma, poucas cidades do mundo, talvez Rio e Paris teriam condições de fazer o que nós fizemos no último sábado em Copacabana. O Rio de Janeiro mostra uma enorme capacidade, lotou os hotéis, aliás, é só perguntar para a indústria hoteleira como esse quadro se reverteu, como nós podemos ter o turismo como uma indústria forte, como nós podemos ter os eventos como uma indústria forte e eu continuarei sendo prefeito que não vou me abalar se alguém reclamar que eu investi aqui ou investi ali ou cancelei um determinado show. O importante, nesse momento, é que nós tenhamos compreensão disso. O Rio tem um momento favorável, temos vocações a cumprir, muito trabalho a fazer, mas depende muito da nossa iniciativa, da nossa atitude e da narrativa que a gente constrói para a cidade. Muito obrigado, estou aberto para as perguntas. Obrigado, prefeito. Muito obrigado ao prefeito Eduardo Paes. Nós temos que nas mesas, eu imagino que deva ter uns bloquinhos ou papéis, aqueles que quiserem encaminhar perguntas por escrito. Espera aí, esqueci de falar. Pode falar. Pedro, Paulo me cutucou ali. E a partir do ano que vem, teremos a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro de volta. Aguardem. Eu ia falar sobre isso. Mas eu queria, como sou médico, vocês sabem, eu sou médico, então eu não posso deixar de ressaltar aqui, entre nós, prefeito, a presença do nosso presidente da Fiocruz, Mário Moreira, e o esforço que a Fiocruz está fazendo de investir no Rio de Janeiro através da sua planta de imunobiológicos lá em Santa Cruz, que vai ser extraordinário para nosso Estado e para nossa cidade. Então, parabéns, Mário Moreira e pela palavra da Fiocruz. Também não gostaria de deixar de registrar aqui a presença do meu secretário querido, Daniel Sorães, que faz um trabalho extraordinário. Secretário mais caro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele é o insetizão, um pouco mais caro, mas muito melhor. Muito melhor. O Daniel Sorães faz um trabalho extraordinário na Secretaria de Saúde, bem como o nosso querido Renan Ferreirinha, que é um secretário que eu tenho um apreço e uma admiração muito grande por ele também. O Ferreirinha faz pela educação... Você está entendendo que eu sou um bom prefeito? Eu sou bom, gente boa, eu sou péssimo, mas os caras são bons. Você sabe que esse time de secretários são extraordinários. Você sabe selecionar, prefeito, realmente bons secretários. Isso é indiscutível. Bem, mas vamos então às perguntas que eu gostaria de formular. O senhor ressaltou aqui a questão do show da Madonna como tendo sido um bom exemplo da capacidade do Rio de organizar as suas estruturas. Isso é verdadeiro. O Rio já demonstrou e ratificou com o show da Madonna a enorme capacidade que a prefeitura tem de fazer as coisas bem feitas. Mas essa questão da segurança, da ordem pública, da ordem urbana, nós precisamos realmente construir uma comunicação que seja veraz e que atinja a população. Eu acho que nós vamos ter que fazer, o prefeito está certo, essa narrativa da insegurança, ela está muito introjetada em cada um dos cariocas. E eu vejo, eu viajo bastante aí para os fora do Brasil e encontro cariocas que saíram daqui por outras razões, mas eles, às vezes, mas eles sempre botam na primeira razão de ter saído a questão da segurança. Às vezes o cara queria o melhor emprego, o melhor trabalho, o melhor isso, o melhor aquilo, mas para justificar a saída do Rio de Janeiro, ele alega que, por questão de segurança, eu vim morar em Portugal, eu vim morar em Miami, eu vim morar não sei aonde, tal, 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 tal. Nem sempre esta é a razão que leva as pessoas a saírem daqui. E a prefeitura demonstrou uma capacidade de organizar essa questão da desordem urbana. Eu acho que o crime organizado, essas facções criminosas, esse é um outro patamar, como diria o nosso Bruno Henrique. Mas, na questão da ordem urbana, o prefeito e o seu secretariado demonstrou muita competência quando atuou aqui na Rua Uruguaiana e quando atuou lá na Feira do Acari. Eu pergunto, prefeito, é possível estender esse sentimento de segurança percebida pela população através do show da Madonna, do negócio de Acari, da Feira de Acari, aqui da Rua Uruguaiana, considerando que dos 7.500 guardas municipais, dois mil e tantos estão afastados de suas funções e que somente 1.800 conseguem estar na rua diariamente. Como é que a gente vai dar o sentimento de segurança à população se nós temos um contingente tão reduzido de guardas municipais nas ruas da cidade? Bom, primeiro, eu vou aqui fazer uma questão de justiça. se nós tivemos um show na Madonna com tranquilidade, um Réveillon com tranquilidade, um Carnaval com tranquilidade, a Prefeitura tem sim as suas responsabilidades, mas uma salva de palmas ao Governador Cláudio Castro e à Polícia Militar. Verdade. Isso é simples. O que é que nós tivemos? Aí mostra como é que dá para resolver. Se implantou um sistema de barreiras que constrangem os delinquentes, se fez uma fiscalização anterior em que a Prefeitura e a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública são coadjuvantes do trabalho de protagonismo do Governo do Estado. Eu até esqueci de fazer esse agradecimento geral, faço público ao Governador nas minhas redes sociais, esqueci de fazer no caso da Chorda Madonna. O que nós tivemos ali foi um trabalho integrado entre forças policiais e Secretaria de Ordem Pública contendo a desordem urbana e que permitiram com que esses delinquentes nem ousassem para a Praia de Copacabana por causa dessas barreiras forças policiais. E é óbvio, me parece meio óbvio que algumas áreas da cidade, especialmente as áreas turísticas, merecem uma atenção especial como essa. Então, só para a gente dar o protagonismo ou mérito a quem deve ser dado. Se nós tivemos um show tranquilo, foi pela atuação excepcional das nossas forças policiais que trabalham em conjunto. aliás, eu e Cláudio Castro ele tem o seu partido político, a sua visão no mundo, mas eu e Cláudio Castro e são diferentes, mas eu e Cláudio Castro trabalhamos em parceria o tempo todo e eu serei assim sempre. Eu estou aqui no meu terceiro mandato, já passei por quatro ou cinco presidentes do Brasil, já passei presidente popular, impopular, empichado, não empichado, biônico, não biônico e com todos eu tive relação absolutamente republicano mesmo vale para os governadores de estado. O que que a prefeitura vem tentando fazer desde o início? Nós devolvemos à Secretaria de Ordem Pública o protagonismo que ela tinha que ter. Então, o que que a gente age? Primeiro, tem uma indústria do crime organizado que tem a ver sim com a prefeitura. Por exemplo, para dar um exemplo só, a milícia ela se alimenta da indústria imobiliária irregular. Eu não me lembro aqui os números, infelizmente o secretário Breno, que é outro excepcional secretário, não está aqui, mas o prejuízo e o volume de demolições de condições regulares feitas em áreas de milícia ao longo desses três anos de governo é incalculável. Estou falando aqui de 600, 700 milhões, sei lá, a conta que fazem a partir de projeções do que você dá de prejuízo econômico. Não há um dia que você ligue a televisão e que você não veja uma demolição em alguma área da cidade de construções feitas pela milícia. Então, esse é um papel importante, entrar na atividade econômica do crime organizado, naquilo que o município pode fazer. E a gente tem feito isso. Isso é responsabilidade da prefeitura. Você tem uma coisa de ordenamento urbano que aí a gente tem que entender o momento econômico que o Brasil vive. No meu primeiro mandato, você tinha pleno emprego, você tinha uma circunstância econômica do Brasil muito melhor. Era mais simples fazer a ordem pública. Era mais simples você tirar o ambulante de Acari ou da rua Uruguaiana porque ele tinha uma alternativa ou supostamente teria como buscar mercado, uma ocupação no mercado de trabalho existente. essa não era a realidade de 2021 no pós-pandemia ou ali ainda com pandemia. Não era uma realidade de 2022 e agora passou em 2023 diante dos dados que eu dei aqui a ser uma realidade. O que nos permite agir com mais força e sempre apoiados pela polícia militar. Não teve uma dessas operações que você citou Acari Uruguaiana que eu não tenha ligado antes para o governador dito governador quero cumprir aqui com o papel da prefeitura mas eu preciso da força policial comigo. E não tem uma vez que ele tenha vindo que ele tenha dito não. Trabalhamos em conjunto nesses dois casos muito simbólicos mas existem tantos outros por aí. Portanto a guarda municipal ela é uma das maiores guardas municipais do país quem saiu de 3 mil para 9 mil guardas fui eu no meu outro mandato. a Câmara de Vereadores aprovou uma excrescência que tinha sido aprovada por iniciativa do executivo no último mandato que era uma questão de escala da guarda municipal que inviabilizava e o que nós defendemos nesse momento e a Câmara de Vereadores é que vai descer o presidente Carlos também defende é que nós possamos armar a guarda municipal com muito equilíbrio com muita serenidade a partir de determinados grupos da guarda municipal. porque aí sim a gente vai conseguir liberar as forças policiais para que a gente tenha por exemplo o poder ou a capacidade de coação de sanção necessária para que o bandido tema a guarda municipal caso por exemplo queira fazer um assalto em Copacabana. Então a Secretaria de Ordem Pública que eu tenho muita honra e orgulho de ter criado estar nesse combate permanente ter atuado em conjunto com as forças de segurança para que a gente possa criar circunstâncias como essa que foram criadas nesses eventos específicos repito crédito muito maior do governo do estado do governador Claudio Carlos do que o prefeito da cidade. muito obrigado prefeito tem um outro tema que ganhou pouca repercussão na mídia de uma maneira em geral que foi lembrado aqui pelo deputado Pedro Paulo e que foi anunciado recentemente pelo senhor que é a chegada da segunda bolsa de valores ao Rio de Janeiro eu como empresário acho que esta é a maior notícia que o Rio de Janeiro poderia ter recebido nos últimos 20 anos talvez ter uma bolsa de valores aqui representa muito para a nossa cidade muito eu sei que um impedimento que era uma questão tributária de ISS parece que foi equacionado e a bolsa de valores poderá estar aqui conosco se Deus quiser isso vai ser um golaço é um gol de zico um gol de zico se a gente botar o Naginarras na B3 e aí fica só a gente eles não mandaram o Paulista para cá quebrar a gente a gente manda cria a nossa e manda o Naginarras vai ser um espetáculo já estou infiltrando quem quiser ser quem quiser ser se colocar voluntário para ser o Naginarras da B3 me chama bom mas aí e tem um outro tema que foi também anunciado pelo prefeito recentemente que talvez não tenha atingido as nossas cabeças na dimensão que deva ser atingida que é a instalação aqui na região do Porto do IMPA do Instituto de Matemática Pura e Aplicada trazer para essa região uma estrutura como essa de excelência de conhecimento que vai transformar aquilo num ambiente desejado pela galera de cabiçuda estudiosa é um negócio espetacular para o Rio de Janeiro também com relação a Bolsa de Valores agora vai um pedido do presidente da Associação Comercial ao prefeito como o senhor concedeu uma redução do tributo peça uma contrapartida que eles se instarem aqui na Associação Comercial eu dou a ele se o meu Conselho Superior estiver de acordo cinco anos de isenção de aluguel não precisa pagar nada vem pra cá fica aqui na Associação Comercial tem espaço como esse maravilhoso para ser a sede da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e seria tudo de bom para todos nós e para o centro da cidade vamos lá primeiro você tem um problema no Brasil que é o mercado de capitais ele é muito pouco democratizado e isso tem a ver com a concentração na B3 ou seja o país com a economia das dimensões do Brasil qualquer país do mundo tem mais do que uma Bolsa portanto isso transcende a questão da cidade do Rio de Janeiro ter uma Bolsa não existe mercado no Brasil existe a necessidade isso a CVM enfim os órgãos reguladores passaram a entender como algo factível isso tem um trabalho enorme para um grupo privado enfim que tem por trás de si um fundo soberano importante essa decisão de fazer uma Bolsa no Rio ela tem que ser uma decisão privada o que compete ao poder público é criar as condições para que essa Bolsa se estalhe aqui portanto é o que nós estamos fazendo devemos mandar até essa semana que está entrando aí para a Câmara de Vereadores esse projeto de lei que equipara a questão da tributação ou da incidência tributária municipal sobre essa Bolsa estou falando de ISS basicamente o IPTU acaba sendo mais relevante para que essa Bolsa tenha as condições de operar aqui no Rio de Janeiro e óbvio tem aqui uma obrigação política dos nossos deputados dos nossos senadores dos atores econômicos do Rio de Janeiro de acelerar o processo de regulação que acontece basicamente em Brasília nesse aspecto o presidente Lula é imbatível porque ele tende o protagonismo do Rio de Janeiro para o Brasil por isso tenho certeza e já estou me socorrendo dele para que essas necessidades Banco Central Cade claro que são órgãos independentes mas que tem sempre um papel importante que o agente político do governo federal pode colaborar então eu defendo também primeiro você não tem mais a Bolsa não é mais aquilo que a gente via hoje a Bolsa é eletrônica ela é toda digital a sede em si não é mais um negócio que tinha aquele de homem doido gritando um com o outro e levantando a mão mas ela gera ela traz ela cria um ecossistema um ambiente econômico que traz uma série de tomadores de decisão de atores importantes empresas que gravitam em torno de uma Bolsa de Valores permitindo que a cidade se recupere óbvio que o nosso desejo é sempre que essa ocupação se dê a partir dos centros e esse prédio lindo terá todo o meu apoio então eu acho que e você cita aqui o exemplo do IMPA é isso o que a gente tem criar aqui é um ambiente de quadros de recursos humanos que façam com que aquilo sejam enfim uma espécie de elementos de atração de outras atividades econômicas então quando a gente cria o chamado Porto Maravale o nome cafona que o Chicão inventou e que ficou o que a gente faz ali é o seguinte nós estamos trazendo as quatrocentas principais ou melhores cabeças do Brasil do ensino público campeões das Olimpíadas da Matemática assim como é o Ferreirinha o Ferreirinha é campeão da Olimpíada da Matemática por isso que o menino foi parar em Harvard estão trazendo essas quatrocentas principais cabeças do Brasil inteiro para viverem no Rio de Janeiro essas coisas vem à toa me desculpa aqui não o IMPA está aqui desde sempre o que que faz isso ativismo governamental nós pegamos o IMPA eu, Chicão Ferreirinha vem cá sai do armário para só negócio de matemática pura e aplicada e cursos de pós-graduação doutorado e vamos fazer uma faculdade graduação tinha o projeto tentei fazer em parceria com o setor privado confesso que a lentidão do setor privado me desanimou eu já estava terminando a obra os caras não tinham tirado nem o CNPJ ainda não é porque tem certas lendas que se espalham e aí falei não deixa que a gente banca prefeitura do Rio começou a construir o prédio tomou a decisão política com o IMPA sem que houvesse garantia do governo federal e do próprio conselho do IMPA para a instalação do Ipatec com a graça do bom Deus em fevereiro março de 2023 eu fui ao presidente da república que sabia que era uma pessoa que quem tinha criado a Olimpíada da Matemática e que na hora que eu vi a história vocês teriam uma ideia a obra que a prefeitura fez mais o prédio ali bota 50 milhões de reais pina-se para a prefeitura é os apartamentos que nós adquirimos para ser dormitório dos alunos dessas 400 cabeças brilhantes brasileiras pensantes brasileiras cabissudos como você se referiu deve ter custado mais uns sei lá 30 milhões de reais isso é nada agora sabe qual o custeio daquela universidade por ano 55 milhões de reais e precisa ter articulação política para aqueles que não entendem às vezes porque que a gente anda com esse lado ou com aquele lado precisa ter articulação política e capacidade de vender para dizer presidente faz o favor arruma 55 milhões de reais para o resto dos dias para entregar para ter o Ipatec na cidade do Rio de Janeiro é disso que a gente está falando Josinha a incompreensão me permita aqui politizar um pouco o debate a incompreensão das pessoas com a importância da política para se viabilizar as coisas a importância da gente animar a festa fazer o governante se sentir bem para que ele decida Galeão segura a vó no Santos Dumont ama ter uma agência reguladora porra nenhuma quem manda é o governo é assim por que não se resolveu antes porque não havia articulação e vontade política de resolver antes e não foi falta de pedido a gente estava junto naquela luta pelo Galeão vida como ela é se o sujeito simpatiza com um com o outro eu não estou nem aí o negócio é trazer para o Rio de Janeiro o negócio é resolver os problemas na nossa cidade muito bem na hora de votar vota em quem quiser mas a gente tem que resolver os problemas tem que entender a vontade política e isso é que aconteceu isso que viabilizou o Empatec o conselho aprovou o ministério está dentro 55 milhões de reais por ano e eu espero levar os cabissudos da nova casa de shows do Ascioli que abrirá ainda esse ano aqui no Rio de Janeiro Ascioli que está aqui rapaz é maravilhoso meu jardim de Alá finalmente vai ser devolvido à população do Rio de Janeiro mas nós tínhamos inúmeras perguntas o prefeito tem hora para sair e nós temos hora para comer então a comida já daqui a pouquinho o almoço está servido mas então eu vou consolidar algumas perguntas aqui tem perguntas sobre a sua assessoria disse que tem compromisso o prefeito que manda está dizendo que não eu vou em frente aqui então eu tenho uma reunião com a ministra às 3 horas da tarde que aliás finalmente hoje já está licitada as obras de reforma da Estação Leopoldina em mais um mês começamos as obras de reforma da Estação Leopoldina mas mais uma vez uma decisão política aliás o edifício à noite foi vendido para o setor privado decisão política onde está o museu do amanhã decisão política é isso é isso que a gente faz um tempão que eu estou querendo a Leopoldina falei ô presidente libera aqui para a gente queremos fazer até um vídeo falando que a Leopoldina amava ele eu fiz e conseguimos fazer e o Lula fala isso falou o pai para me enganar ele fica botando estação de trem para dizer que me ama eu falei é isso mesmo dando dinheiro aqui está tudo certo falando em museu do amanhã viu o Piquet está aqui o presidente do nosso museu do amanhã parabéns Piquet pela campanha do traga sua mãe para o amanhã que vai acontecer no dia das mães domingo lá então leve mãe que é de graça no museu do amanhã eu achei sensacional o trazer sua mãe para o amanhã bom tem aqui algumas perguntas tem uma que não quer calar o Pedro Paulo até já sabe qual é quando será liberada a construção do estádio do Mengão depois que a Câmara deve ter sido o Pedro Paulo que mandou essa pergunta depois que a Câmara Municipal aprovar a construção do estádio do Vascão enfim vamos lá olha só vamos aqui tirando tirando os clubismos eu tenho essa história de física e jurídica eu sou vascaína até o fim e pôr telência até o fim mas a gente tem que entender eu acho que o conceito porque que está por trás disso aqui outro dia lá a Secretaria do Chicão fez um estudo mostrando o impacto econômico do que que representa esses quatro grandes clubes para a economia da cidade do Rio de Janeiro e óbvio que disparado na frente de todos o que que representa o Flamengo infelizmente Eduardo Rebus eu tenho a dor no coração de ter que dizer isso mas o Flamengo é um ativo econômico do Rio de Janeiro impressionante independente das brincadeiras dos clubismos o Flamengo o Vasco o Fluminense o Botafogo são ativos econômicos do Rio de Janeiro o que é que eu conversei com os clubes começou essa conversa com o Vasco que vive a situação que a gente conhece com o presidente Salgado que foi um excepcional presidente Salgado é dar dinheiro para o clube eu não vou dar né porque isso aí muda a presidência a gestão aí é confusa mas a gente tem como viabilizar aquilo que é fundamental para um clube que é ter um estádio de futebol modernizado eu acho São Januário nas condições atuais o melhor estádio do mundo é incrível quem não for São Januário ainda trate de ir porque não há experiência igual mas precisa modernizar então a gente ajuda permitindo transferência de potencial costitivo o Flamengo com o seu tamanho com a quantidade de jogos que tem com a importância econômica de novo não estou falando aqui de paixões com o impacto cada jogo do Flamengo eu não tenho os números aqui mas o Chicão podia depois democratizar esse estudo cada jogo do Flamengo no Rio de Janeiro é um impacto econômico enorme então como é que esse time não vai ter um estádio próprio então desde o início o presidente Landim com o lobby enorme do Pedro Paulo Pedro Paulo exagera ele diz uma vez eu vi uma gravação dele na rede social dizendo o prefeito aprovou a cidade do Flamengo eu falei para de mentir já é demais não é mais então a gente está modelando isso eu sou a favor o terreno é da Caixa Econômica Federal ele tem um custo e nós estamos montando uma operação parecida com a operação do Vasco da Gama para isso e submeter ao presidente Carrado e à Câmara de Vereadores para permitir que esse grande clube tenha um estádio próprio e que o Maracanã tenha a condição que ele tem que ter o Maracanã é clube de todos os clubes do Rio de Janeiro o estádio de todos os clubes do Rio de Janeiro óbvio vai ter sempre o protagonismo do Flamengo ali porque o Flamengo tem um protagonismo no futebol carioca infelizmente eu admito isso você sabe que nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro em novembro o prefeito está apoiando firmemente a nossa aliás o presidente Caiado também o Rio Health Forum o Rio será a capital brasileira e latino-americana de discussão do complexo econômico industrial da saúde em todas as suas vertentes não somente na indústria fabril mas na indústria de serviços na indústria da inovação na indústria do conhecimento vai ser um grande evento apoiado pela associação comercial do Rio de Janeiro apoiado pela prefeitura pela academia nacional de medicina pela 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 câmara dos vereadores pela e pelo próprio Frio Cruz estão todos convidados mas eu antes de encerrar eu queria ressaltar e ao mesmo tempo homenagear o meu querido amigo Paulo Protásio Paulo Protásio liderou um liderou um movimento muito importante de colocar o Brasil no centro do mundo ao colocar o mapa mundi com o Brasil no centro e eu queria passar as suas mãos prefeito o mapa mundi com o Brasil no centro que Paulo Protásio que eu peço a gentileza de aqui vir fazer essa entrega pessoalmente ao prefeito antes que ele encerre a sua conversa de hoje o prefeito hoje desde Maricá eu não via tão Eduardo como hoje eu vi falando de segurança tá entendendo tá entendendo isso é uma visão meio comunista aliás eu quero dizer aqui entendam também que o G20 no Rio de Janeiro Protásio é uma decisão política não é isso? então entendam os símbolos muito obrigado é isso obrigado Protásio eu queria mais uma vez aqui agradecer a todos e todas falei mal de você pra caramba viu Daniel Soraya está voltando agora aí mas agradecer a todos e todas aqui a oportunidade dessa conversa eu vim pra uma coisa mais fofa acabou ficando animada e assim eu não posso deixar de falar que todas as coisas que acontecem e que a gente trata aqui como problemas Josia elas emanam das nossas decisões em 2016 eu lancei o melhor quadro da administração pública que nós tínhamos à disposição que era o deputado Pedro Paulo como candidato a prefeito um monte de gente que não entende nada de política resolveu fazer elucubrações permitiram um segundo turno que elegeram um sujeito que eu não faço críticas pessoais mas que elegeram o pior prefeito da história do Rio de Janeiro você pode falar mal do César Maia do Conde do Marcelo Alencar mas todo mundo tocou essa cidade e do Eduardo Paio mas todo mundo tocou essa cidade decisão política e da população em 2018 e aí eu falo com muita tranquilidade porque eu era um dos personagens as pessoas entenderam que um salvador da pátria ex-juiz um tremendo do 171 estava na cara dele era só prestar atenção minimamente iria salvar o Brasil porque ele representava que sei lá o que deu no que deu então a gente precisa entender que as decisões nossas nós não elegemos governantes para tomar chope com a gente apesar de eu ser o melhor de todos eles para tomar chope nós não elegemos governantes para torcer pelo mesmo time de futebol da gente para ter os mesmos valores morais da gente no caso aqui eu e José adoramos o show da Madonna ele não sabia que ele tinha essa pornografia toda na alma dele mas nós elegemos governantes para botar porra do umbigo no balcão e para ficar com o olho do dono o tempo todo por que que a prefeitura do Rio sem aumentar imposto aliás reduzindo muitas vezes consegue ter dinheiro para pagar as contas por que que de repente essa prefeitura antigamente acreditavam ah porque do lado teve a copa olimpíada por isso que a prefeitura tinha dinheiro quem pagou a olimpíada do Rio de Janeiro foi o povo dessa cidade não foi o governo federal não foi nós pagamos muito mais aliás o governo federal terminou devendo 300 milhões de reais para mim para mim prefeito do Rio de Janeiro por que de repente a cidade quebrou que nem salário de servidor pagava e de repente ela volta a ter dinheiro de novo e saúde financeira é gestão é compromisso com a cidade isso aqui não é brincadeira não é lugar para aventureiro não é lugar para elucubração então eu não estou em campanha não claro que eu estou mas eu ainda quero me eleger em Maricá meu sonho eu vou terminar minha carreira prefeito de Maricá ainda vou transformar no principal lugar do mundo mas se a cidade global da região e o Mapa Mundi vai ser isso o Mapa Mundi Laura vai ser desenvolvido pelo Paulo Protasso com Maricá no centro do estado do Rio de Janeiro mas enfim o que eu quero chamar a atenção para isso enfim essa é uma cidade complexa essa é uma cidade de enorme desafios que não admite amadorismos boas intenções como eu tenho certeza que meu antecessor as tinha a pessoa que eu tirando ali o momento da campanha que o bicho o pau quebra mesmo eu tenho sempre tive e mantenho uma relação pessoal boa mas chegou a hora da gente olhar para o Rio de Janeiro sem essas brincadeirinhas que a gente gosta de fazer vez por outra e que dá no que dá e o incrível as brincadeiras surgem mais das elites do que do povão isso é que é importante entender essas brincadeiras surgem e está falando aqui alguém que nunca engraxou sapato nunca fui camelô nunca passei fome nunca faltou comida em casa ao contrário nasci no jardim botânico cresci estudando no colégio de Santo Agostinho formei direito da PUC passei férias na Europa em Anga dos Reis então não tem essa conversa aqui né mas não dá para isso que a gente pertence continuar tomando tanta decisão equivocada em relação ao Rio de Janeiro obrigado pelo carinho de vocês contem conosco valeu o almoço está servido ao final da sala por favor o almoço está servido do que o almoço está servido no final da sala